Bom dia Afonso Paulo, bom dia também ao nosso fiel telespectador, tal como disseste e muito bem, aqui nos encontramos no Hospital Municipal de Viana, onde dentro de alguns instantes vai exatamente acontecer a visita e também entrega de meios de biossegurança a esta unidade hospitalar, mas antes seguramente vamos aqui olhando para os dados das últimas 24 horas, a dinâmica de trabalho nesta unidade aqui ao nível municipal, vamos manter conversa com o diretor-geral aqui deste hospital municipal, conhecido como Capalanga, que diariamente tem recebido determinadas pessoas com patologias diversas, é importante aqui referenciar que a atividade que vai decorrer dentro mesmo de alguns instantes faz parte do projeto materno e infantil, que visa assegurar claramente o reforço do sistema provincial de saúde a nível local com vista a reduzir a mortalidade materna e infantil. De resto, mais e melhor saúde é o lema também deste projeto materno e infantil, agora sim estamos em condições de mantermos conversa com o diretor e o diretor-geral aqui do hospital municipal de Viana, Luís Domingos. Muito bom dia em direto para a Palanca TV. Antes de mais, sabemos que vai acontecer aqui a entrega, digamos, de materiais de biossegurança e também uma visita da BP. Que enquadramento é que se pode fazer quanto a esta visita que vai acontecer? Bem, é um projeto que já vem a ser desenvolvido desde 2019, foi projetado em 2018, mas iniciou em 2019 praticamente e que nossos hospitais, são três hospitais a beneficiarem desse projeto, é o Hospital do Telatona, o Hospital de Cacoaco e esse, o Hospital Municipal de Viana do Capalanga. E, então, hoje vai ser, vai suceder a primeira visita, composta pelos membros da World Vision, que são os gestores do projeto e a BP, a British Petroleum, que é a empresa que apoia a patrocinadora do projeto. Hoje vão visitar em locos e para constatarem as nossas necessidades e a importância deles nos estarem a nos apoiarem para nós desenvolvermos esse projeto Mais e Melhor Saúde, que é para a saúde materno-infantil. O objetivo é a redução da mortalidade materno-infantil no nosso país e especificamente nessas três unidades hospitalares. Veio em boa altura este projeto? Sim, este projeto vem em boa altura, uma altura em que nós temos nossas dificuldades, os nossos hospitais têm dificuldades para conseguirmos dar cabalmente a resposta a tudo que nos chega para o bem e a satisfação da população. Olhando para a dinâmica de trabalho aqui no Hospital Municipal, nas últimas 24 horas, como é que tem sido aqui o trabalho, principalmente nesta fase da pandemia? Bem, nessa fase da pandemia, no início da pandemia, nós notamos que havia uma redução de afluência da população nas nossas unidades hospitalares porque temiam contrair a doença aqui nos hospitais. Mas, nos últimos meses, especificamente este ano, a população já está sensibilizada, a população continua com seu movimento normal nas nossas unidades hospitalares e que os números que estavam a baixar já notamos o seu ligeiro aumento. É só para darmos conta, de ontem para hoje atendemos um total de 690 pacientes, distribuídos em banco de urgência com 280 e as consultas externas com 390 pacientes observados. E, no destaque, é o banco de urgência de medicina, cirurgia, pediatria e a maternidade. O que são as maiores ocorrências aqui, olhando para a dinâmica patológica que enferma algumas pessoas que ocorrem à unidade? Bem, o nosso país continua com o mesmo padrão. Aqui, a doença de mais frequência nos hospitais é a malária. E Angola já está seguindo o padrão mundial. Em segundo lugar, vêm os acidentes por deviação de trânsito, agressão física. É só para vermos que, durante as últimas 24 horas, atendemos um total de 70 pacientes vítimas de acidentes de trânsito, entre acidentes de trânsito, agressão física e outras lesões traumáticas, em que atendemos 60 pacientes com ferimentos, entre os quais 18 com fraturas de membros, 22 feridas incisas por arma branca e um caso vítima de um ferimento por arma de fogo. O município de Viana, até então, do ponto de vista estatístico, tem apresentado um número elevado também de crianças e, a nível local, aqui, o hospital atende também ou faz consultas neonatais. Como é que estamos internamente? Bem, falando de Viana, Viana é o município mais populoso, de Angola, nesse momento que estamos a falar. E essa unidade hospitalar é a única do gênero, da referência para acolhimento de pacientes que necessitam de uma determinada especialidade diferenciada. Falando nisso, nós temos aqui agora um serviço de neonatologia, que fundamos mesmo ano passado, que esse momento está em pleno funcionamento, porque nós fazíamos todas as transferências de pacientes prematuros, pacientes com... na idade neonatal, que vai até os 29 dias, e tínhamos necessidade sempre de fazer transferência para as outras unidades, mas diferenciada é a de Luanda. Mas, a partir do momento que nós fundamos o nosso serviço de neonatologia, já nós estamos a atender aqui todas as patologias neonatais do município de Viana. Olhando para as dificuldades internas, o que é que mais aflige este hospital? Que desafios é que tem? Bem, um dos grandes problemas que nós temos aqui no nosso hospital é a falta de água. A TV Palanga já sabe disso, já constatou isso a vez passada. Mas, graças a isso, que se fez o esforço feito nos meses passados, ultimamente já está-se em instalação uma conduta de água que vem diretamente aqui para o hospital. A garantia da UEPAL é que até 15 de março a água chegue no hospital, porque até o momento continuamos com a dificuldade de falta de água. E quanto a isso, como é que fazem para tentar solucionar aqui internamente alguns trabalhos? É a aquisição de cisternas de água e outras que são apoiadas mesmo pela administração municipal local, que tem nos fornecido a água para conseguirmos manter a vitalidade aqui do hospital. Temos apoio também da Transfur, uma empresa que nos está a apoiar com água desde que iniciou a pandemia. Esse é o suplemento que nós temos da água, porque a água da rede corrente nós ainda não temos. Senhor diretor, recebemos também alguma informação, é algo que seguramente chegou também à nossa mesa de redação, em termos de reagentes ou materiais laboratoriais. Como é que estamos aqui internamente? Bem, para ser sincero, essa parte já está mesmo bem resolvida através do programa Mais e Melhor Saúde, que está sendo desencadeado pela Ordovídeo e a UEPP. Eles têm nos fornecido reagentes, matérias gastáveis e alguns medicamentos. Nesse momento, falando de reagente, não temos razões de queixo. Aqui o hospital tem sido abastecido em números consideráveis que podem ajudar na demanda. Falo aqui em termos de medicamentos. Não é tanto, mas dá para resolver alguns problemas. Não temos tudo, mas temos alguns produtos, tanto medicamento como reagente, para colmatar as nossas cidades do dia a dia. Geralmente, quanto é que vocês precisariam em termos de abastecimento de medicamento? Diário, mensal? Ajuda-nos a compreender isto? Bem, não digo diário. Um bom abastecimento mensal daria para fazer a cobertura das atividades. Muito obrigado. Pois, Afonso São Paulo, mantivemos, digamos, aqui conversa com o diretor-geral aqui do Hospital Municipal de Viana, o conhecido Capalanga, a trazer-nos as informações promenorizadas sobre a dinâmica de trabalho e principalmente as ocorrências das últimas 24 horas desta unidade hospitalar aqui a nível do município satélite. Recordamos que dentro de alguns instantes seguramente vai acontecer a visita e é importante referenciar que já acabaram então de chegar a comitiva que vai proceder a entrega dos materiais da biossegurança a esta unidade hospitalar e vão proceder também uma visita de constatação dentro daquilo que é o seu projeto de massificação de dinâmica de saúde a nível do município. Aliás, são três unidades hospitalares, tal como se referenciou, que vão beneficiar deste projeto da BP Angola em parceria com o World Vision. De resto, fiquem então com as imagens de Viriato Angunza, Luís Manuel, Apalanca TV.